... chegar ao povoado Cocal. E aqui está a casa, que já tem gente chamando de duplex de Taipa. Somos recebidos pelo dono e construtor do imóvel, o Luiz Carlos, de 42 anos. Ele faz questão de mostrar a residência por fora e por dentro. Luiz conta que já tem aproximadamente 10 anos que fez a casa. Isso é porque a gente já tinha visto antes por aí, acessou a estrutura, né? Eu disse que eu vou fazer uma, aí eu enfrentei e levei e hoje está aí. Mas como é que você aprendeu, com quem você aprendeu a fazer uma casa de Taipa? Meu pai sempre gostou de fazer casa, não esse tipo aqui, né? Aí eu quis fazer diferente. A casa sempre chamou a atenção. Todo mundo que vem de fora quer tirar foto. Se a gente fosse cobrar um real por cada foto, eu tinha uma poupança mais ou menos. Dá até para construir tijolo, né? E você já sabe da repercussão que isso teve nas redes sociais, na internet? Eu tenho olhado já. Olhei pelo Facebook.